Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje... Vocês acharam que eu ia voltar, né? Hoje eu vim fazer um vídeo de cuidados com o seu cabelinho cacheado, tá bom? Porque aqui já não tá mais cuidado, né? Assim, meu cabelo tá só a derrota hoje E eu vou fazer um tratamento aqui bem legal E vim dar umas dicas pra vocês também Porque eu sei que tem menina aí de cabelo cacheado que não sabe o que faz da vida Não sabe que produto usar ou que tá na transição ainda Hoje eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo Vou finalizar ele bem bonitinho E antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma umectação O que é umectação, Mariana? Umectação é você pegar um óleo vegetal e passar no seu cabelo antes de lavar Tipo, deixar umas meia hora no cabelo Vou dividir meu cabelo aqui em duas partes, aleatória mesmo E vou passar óleo de coco, pode usar azeite de oliva também Antigamente eu usava azeite de oliva até eu virar próspera e conseguir comprar um óleo de coco E aí você vai passar no seu cabelo, principalmente nas pontas Que é onde fica mais ressecado Eu não pentei o cabelo com ele seco Porque não é bom pro meu cabelo E nem pro de vocês, provavelmente Porque arrebenta muito o cabelo, o cabelo cai todinho Só pentei meu cabelo seco quando eu tenho que pintar ele, né? Porque eu não sei se vocês viram, mas eu pintei o cabelo E menina, quase que eu derrubo tudo no chão do quarto Aí depois que eu passo, eu prendo ele com uma xuxinha assim, num coquinho Pro óleo ficar aqui E aí eu vou esperar em média de meia hora E aí eu vou lavar o cabelo Com shampoo e condicionador Não, shampoo E vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer depois Menina, se você gosta desse tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum videozinho Menina Voltei pro cabelo já lavado O creme que eu vou usar é o Super Babosão da Novex Ele é muito bom, eu já usei ele uma vez E ele é, assim, perfeito, gente Pra quem tem cabelo cacheado, então, minha filha Comprem Comprem, de verdade Tem cheiro de patrocínio Tá? Novex Tem um cheiro meio forte E tipo assim, eu nunca cheirei babosa Então não sei qual é que é o cheiro Então vou dividir o cabelo em dois Que nem eu fiz da outra vez Vou escovar um pouquinho ele com a escova E eu não aconselho vocês a enfiarem a mão dentro do creme Porque isso faz o creme estragar bem mais rápido E como tem alguma... Algum componente vegetal, natural e tal Tem mais risco de estragar Então vocês pegam um copinho descartável E uma colherzinha descartável também Que vocês podem lavar e usar de novo E aí você vai pegar a quantidade de produto que você usa E aí eu peguei duas colheres cheinhas de creme Botei aqui no meu copinho e com a minha colherzinha E aí eu vou botar só um pouquinho de óleo de coco Tipo uma tampinha de óleo de coco E aí eu vou passar aqui no cabelo Eu passo assim, eu passo nas duas mãos E vou passando Gente, duas colheres é o suficiente Pra quem tem o cabelo do tamanho do meu Depois de passar o creme em todo o cabelo Eu vou prender ele com uma xuxinha aqui Gente, eu não sei vocês, mas o creme diz assim Deixar agir por 3 minutos Ah, eu vou lá e deixo 2 dias agindo no meu cabelo, sabe? Mentira, eu deixo meia hora, 40 minutos Ainda mais que meu cabelo tá pentado Então ele tem que hidratar mesmo Gente, vocês são daquelas pessoas que usam saco plástico no cabelo Ou vocês tem uma toquinha em casa? Comenta aí Porque Eu usava saco, né? Mas agora eu tenho uma toquinha anti-alien Dá pra não pegar um saco plástico com cheiro de, sei lá, coentro E botar no seu cabelo, né? Porque não vai ser legal E aí eu vou deixar aqui 40 minutinhos Então esse é o segundo passo É você lavar o seu cabelo com shampoo Só shampoo E passar o creme de hidratação Galerinha, galerinha Voltei com o cabelo Já tirei o creme Meu cabelo tá muito leve Muito macio Meu Deus do céu Agora eu vou começar a finalização do meu cabelo Eu vou usar pra finalizar meu cabelo Esse creme aqui Que também é de babosa Mas é da Keraform Tem babosa Óleo de coco E óleo de rícino Nesse creme só aqui Mas se eu passar o creme de fato Eu vou usar um óleo aqui Tipo um reparador de ponta É da Baby Drat Eu não sei nem que marca é essa Mas tá bom Eu passo um pouco dele em todo o cabelo Tipo de uma forma bem geral Zona Agora eu vou usar esse ativador de cachos Que também é da Skaff Esse aqui da topa vermelha Divide o cabelo em dois E aí eu vou pegar um pouquinho do creme Essa quantidade aqui Dá pra essa parte toda do meu cabelo Então eu não pego mais que isso E gente O cabelo ele fica branco Tá vendo? Isso não é uma coisa que me incomoda Porque eu sei que seca E é melhor que fique essa paradinha branca aqui Se você pegar e tentar tirar Esse branco do cabelo De algum jeito Por exemplo Usando uma toalha Ele vai tirar Uma parte do produto Que você passou Então vai ser como se você Não tivesse passado o creme suficiente O seu cabelo vai absorver Entendeu? E aí depois que você passar É só você amassar Então Eu gosto de deixar meu cabelo secando Com ele virado assim pra trás Tá vendo? Ele não tá nem dividido nem nada Ele só tá pra trás Aí eu vou deixar ele secar E quando eu tiver seco Eu volto pra mostrar pra vocês Bom gente O meu cabelo ficou assim Eu acho que tá dando pra ver Que ele tá bem brilhosinho Bem cacheadinho Bem roladinho Espero que você tenha gostado Eu vou até botar um antes e depois Aqui né E foi isso o vídeo Se você gostou Deixa o like Não esquece de deixar o like Gente É muito importante Se inscreve aqui no canal Vou ver se nessas férias Eu volto a gravar alguns vídeos pra vocês E um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau